Música Pensar como seria o palco, a iluminação do palco, a sonorização da casa, a captação do áudio, arranjos, ensaios, tanto assim, realmente foi muito exaustivo. Tá tudo suando, assim, meio um pouquinho fora de tempo, sabe, um pouquinho meio... Não posso resistir Porque não importa se um der um tempo em fora, não importa, vai ter que fazer de cada um. Tivemos três dias de montagem para fazer um show diferente. Ainda a gente teve um problema no dia desse show, que foi o dia que teve aquele apagão, dia 10 de novembro, que eu lembro até hoje foi o maior apagão da história do Brasil, e foi o dia que nós ganhamos o nosso DVD, uma terça-feira. Mas graças a Deus, a gente tinha contratado um gerador, na hora eu tinha até esquecido que tinha um gerador. Mas na hora que o cara falou, não, o gerador tá aí, aí a gente viu realmente aquela noite, essa é uma noite abençoada, e graças a Deus deu tudo certo.